Joguei no céu o meu anzol pra pescar o sol Mas tudo que eu pesquei foi um roxinol Foi um roxinol Joguei no céu o meu anzol pra pescar o sol Mas tudo que eu pesquei foi um roxinol Foi um roxinol Levei-o para casa, tratei da sua asa Ele ficou bom, fez até um som Ling, 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 ling Cantando rock com um toque diferente Dizendo que era o rock do oriente pra mim Cantando rock com um toque diferente Dizendo que era o rock do oriente pra mim Depois foi embora na boca da aurora Pássaro de seda com cheiro de jasmin Cheiro de jasmin Levei-o para casa, tratei da sua asa Ele ficou bom, ele ficou bom Ele ficou bom, fez até um som Ling, 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 ling Cantando rock com um toque diferente Dizendo que era o rock do oriente pra mim Depois foi embora na boca da aurora Pássaro de seda com cheiro de jasmin Eldos so lupa de chives Levei-o para camp de distorção Verso de chives Adews esn place